Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Rinaldo do canal NewTek no Investimentos Digitais Bom, um horário um pouco diferente que a gente vai estar postando esse tipo de conteúdo O Bitcoin deu um salto bem grande nas últimas 24 horas, mais de 4% Aqui mais de 5% de valorização nas últimas 24 horas A gente vai falar um pouco sobre isso Também a gente vai falar sobre o mercado das criptomoedas de uma forma geral E muita gente vem pedindo pra mim comentar um pouco sobre a Axie Infinity Então a gente vai falar um pouco neste vídeo Mas eu não consegui fazer uma análise muito técnica em cima do projeto Porque eu não estou jogando Então eu vou falar o que eu achei, as minhas impressões Mas eu não estou jogando Eu cheguei a baixar no meu notebook aqui do lado Porém os bichinhos eles estão um pouco mais caros Então eu não consegui comprar ainda Mas eu estou fazendo uns cálculos aqui Provavelmente eu vou adquirir 3 pra começar a jogar E aí eu trago uma análise um pouco mais detalhada pra vocês Então a gente vai falar um pouco o que eu acho sobre o projeto O que eu acho, será que ele virará tendência mesmo Será que poderá disparar Então a gente vai falar um pouco sobre isso neste vídeo Já convido vocês que estão sempre passando aqui no nosso canal Pra se inscrever no nosso canal Ativar o sininho também pra receber notificações de novos vídeos Também se você não tem uma corretora pra comprar Bitcoin fácil, prático, rápido E não precisa de verificação Eu vou recomendar a Bitslato Que está passando aqui Então se você não conhece, dá uma passadinha lá na Bitslato O link está na descrição Aqui a gente já tem vários vídeos falando sobre a Bitslato Então conheça Eles estão com uma promoção no final do ano também Que você fazendo algumas tarefas Algumas compras Ou também repostando algumas coisas Você automaticamente vai estar concorrendo a vários prêmios Bem interessante no site da Bitslato Então eu convido você pra conhecer a Bitslato Compre Bitcoin e outras criptomoedas Sem verificação KYC Inclusive até final de semana via Pix Beleza? Bom, o mercado das criptomoedas Bitcoin 19.383 Uma alta de 4,72% Nas últimas 24 horas Seguido pelo Ethereum também Que tem uma alta de 4,94% Outras criptomoedas também se valorizam Litecoin Quer dizer, essas criptomoedas que estavam desvalorizando Estão valorizando A gente vai destacar aqui também a XRP Que está com uma queda Agora, ó Passou para o positivo agora Exatamente agora Mas a gente vai falar um pouco sobre XRP também Porque assim, eu vou passar a minha visão Como eu sempre falo O canal aqui A intenção é sempre eu passar a minha visão Para vocês E não passar a visão de outras pessoas De outros mercados De outros gurus do mercado Eu não gosto muito do projeto da XRP Porém, eu tenho um pouco Eu não vou ser hipócrita nesse sentido Mas eu tenho um pouco de XRP Mas eu não compro mais Então, participei do snapshot Vou manter a quantidade de XRP Que eu tenho na carteira Ah, mas por que a XRP caiu 11%? Que nem a gente sempre falou A XRP é uma criptomoeda Que é muito utilizada Hoje ela é muito utilizada E o que acontece? Muitas pessoas que não gostam do projeto Compraram o XRP Para participar deste airdrop O airdrop vai ser distribuído Nos próximos 6 meses Então, não é tipo Porque tirou o snapshot Agora Que você já vai receber instantaneamente Isso não vai acontecer Ele vai ser distribuído A partir de janeiro E depois ele pode levar Alguns meses Para terminar de ser distribuído Então, muita calma Se você participou do airdrop E você não recebeu Não vai receber amanhã Não vai receber no natal No ano novo Você vai começar a receber A partir de janeiro Então, a XRP Ela teve uma alta muito grande Devido a isso Devido a muitas pessoas Que não gostam também do projeto Mas compraram lá embaixo Visando participar do airdrop Lembrando que a XRP Teve uma alta de mais de 200% Então, ela vai ter uma correção No caso, ela já teve uma correção Bem interessante no mercado Quem comprou lá embaixo Está sorrindo à toa Porque essa desvalorização Não atingiu nada O que a gente falava Aqui no nosso canal Era que o ponto Onde ela estava Não estava mais interessante Você comprar para participar do airdrop Então, este era o cuidado Que a gente falava Se você gosta do projeto da XRP Vai fundo Vai fundo O mercado Ele tem diversas criptomoedas Diferentes Tem projetos que para mim não é bom Que para vocês Podem ser bom Tem projetos que para vocês é bom E para mim não é muito interessante Então, esta é a ideia Você ter a sua visão Ontem mesmo eu vi um vídeo Do Crypto Manicos E realmente Ele trouxe uma visão Perfeita em cima da XRP Muitas pessoas Quando chegam aqui no mercado Eles olham simplesmente o preço O Bitcoin está muito caro Para comprar por 19 mil dólares Ah, o Ethereum está muito caro Também para comprar Ah, vou comprar essa aqui Que está 52 centavos Então, muitas pessoas Pensam dessa forma mesmo Mas, a partir do momento Que você tem uma linha de raciocínio Se você acha que a XRP É uma ótima moeda Vai fundo Eu não gosto do projeto Eu não gosto do projeto Mas, eu não vou tentar Influenciar vocês Nas decisões Então, cada um tem que ter Sua visão diferente do mercado Tem criptomoedas Que eu não acho sentido ter Uma delas seria a Litecoin Porém, a Litecoin Ela pode valorizar E pode valorizar muito Mas, para mim Não há muito sentido Você ter Litecoin Sendo que você já tem Bitcoin na sua carteira Então, Litecoin A transação é um pouco mais Mais barata Porém, na minha opinião Não há muito sentido Você ter Litecoin Então, vai muito Da sua ideia do mercado Então, não seja Influenciado por gurus Tome suas próprias decisões Beleza? Então, estude o projeto Se o projeto é bom Para você, invista Aliás, o dinheiro seu Que vai estar em risco E não o meu Beleza? Então, o mercado De uma forma geral Ele está subindo Está se recuperando muito bem Só que a gente tem projetos Que estão um pouco Mais em queda Que é o caso da XRP Que nem a gente falou Lembrando também Que eu acredito Que ela poderá valorizar No longo prazo Por mais que eu não Estou comprando Por mais que eu não Acredito muito no projeto Eu acredito Que ela pode valorizar Só que também Vamos ser racional Porque se você acha Que uma criptomoeda Que tem mais de 100 bilhões de tokens Vai valer 200 dólares 500 dólares Você precisa rever Este conceito Precisa pesquisar Um pouco mais Sobre isso Eu acredito sim Que ela pode bater Um dólar No longo prazo Mas Este valor aí É insustentável A não ser Que haja uma Queima de tokens Haja uma enorme Queima de tokens Aí sim Ela poderia subir O preço Astronomicamente Mas aí teria que Ser feito Diversas outras Coisas diferentes Que as vezes É o valor Que você teria Hoje Seria o mesmo valor Se ela tivesse 100 dólares Mas A gente pode falar Isso aí No próximo vídeo Beleza? Para não estender muito Então O mercado De uma forma geral Está recuperando Muito bem Nas últimas 24 horas É claro Que a gente tem que Ficar muito atento Ainda Porque o bitcoin Ele arrumou Uma resistência Onde ele não consegue Quebrar E mais uma vez A gente está Se encaminhando Para testá-la Novamente Beleza? Agora a gente tem Um market cap De 563 bilhões E o volume Nas últimas 24 horas De 106 bilhões A dominância Do bitcoin É 63,5% Então ele tem Uma dominância Um pouco aumentada Devido a esta alta Que ele deu aqui Que está superando Muitas das criptomoedas Que estão aqui No top Pelo menos No top 100 Beleza? Mais uma coisa Que eu queria Falar com vocês É sobre a X-Infinity Muitas pessoas Estão pedindo Para me falar Sobre a X-Infinity Então a gente Vai falar Sobre a X-Infinity Que é um Projeto Brilhante Brilhante Infelizmente Quem não comprou Lá no começo Não acreditou No projeto Agora os bichinhos Eles estão Um pouco mais caros Então para você Jogar este jogo Dessa criptomoeda Então este joguinho Aqui Você precisa ter No mínimo Três bichinhos E os bichinhos Estão um pouco caros Estão acima de 25 a 30 dólares Os mais Os medianos Então você precisa Montar uma equipe Forte Para você participar E assim Conseguir ganhar Batalhas E ganhar Um outro token Que aí dá Diversas possibilidades Para você Então a X-Infinity É um jogo De batalha Também tem a versão Já está começando A ser liberado A versão de mundos Ou seja Você compra terrenos E aí tem Diversas coisas Então é um jogo Dentro da blockchain Do Ethereum Bem interessante Para quem Comprou lá no início Principalmente Está investindo Seu bichinho Já está muito Avançado Ou seja Já está Forte Para batalhar E tem relatos De pessoas Que estão conseguindo Tirar um bom dinheiro Nesse jogo Estão conseguindo Tirar cerca De 500 reais Por semana Nesse jogo É impressionante Mas é verdade Eu não tenho Uma visão Muito clara Sobre o projeto Ainda Porém Eu estou Acompanhando Um canal Que está fazendo Um conteúdo Diferencial Sobre a X-Infinity Que seria A fraternidade Cripto Então o canal Do Ivan Ele vem fazendo Um diferencial No mundo Dos games Em blockchain Eu recomendo Vocês Conhecer o canal Também Se vocês Se interessam Pela questão De game Dentro de blockchain É sensacional Então o jogo Eu não consigo Ter uma visão Muito clara Mas dá diversas Possibilidades Eu acho que sim Eu vou comprar Os três bichinhos Para participar Entender um pouco mais Como que funciona isso Bom A X-Infinity Este token Aqui Seria o token Do jogo Então muitas pessoas Me perguntaram Sobre o token Do jogo O token Ele irá Se valorizar Conforme As pessoas Estiverem Utilizando O jogo Então se o jogo Bombar Você pode ter certeza Que o token Vai valorizar Bastante Então aqui Você encontra Diversas informações Vou traduzir Aqui A gente vai Conversar Um pouco Sobre isso Então aqui Mesmo você Encontra Diversas informações A X-Infinity É um jogo De negociação E batalha Baseado Em blockchain Que é parcialmente Pertecente Operada Por seus jogadores Inspirado Dos jogos Populares Como Pokémon Tamagotchi A X-Infinity Permite que jogadores Coletar Criar Criar Lutar E trocar Criaturas Baseadas Em tokens Conhecido Como X Esses X Eles são NFT Ou seja Tokens Não fugíveis Então Cada X É um bicho Totalmente Diferente Do outro Ele tem Habilidades Totalmente Diferente De outras Então É um jogo Bem interessante Onde Se tiver Uma forte Adução O seu token Ele poderá Valorizar Porém Hoje Já dá Para você Ganhar Dinheiro No jogo Que seria Através De porções Também Então É um jogo Bem interessante Onde você Pode ganhar Também Essas poções Que você Pode usar Diversas formas Diferentes Também Então Essa porção Você pode Usar Para vender Você vai Ganhando SLP token Em batalhas E outras Formas Também E você Também Pode acumular Este token Para você Juntar Dois Bichinhos E fazer Um novo Bichinho Ou seja Você vai Pegar Um bichinho Seu E um Outro Bichinho E com E com 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 Você pode Fazer Um novo Bichinho Então É bem Interessante Eu vou Comprar Os Bichinhos Vou Começar A jogar E aí Eu trago Um vídeo Mais Específico Para vocês Mas é um Jogo Muito Interessante Onde Poderá Ter uma Adoção Bem Grande Então Até Mesmo Esse SLP token Que é um token Utilizável No jogo Então Ele tem Valor Se você Está jogando Ele tem Valor O próprio Token Da Axie Hoje Se eu Não me Engano É possível Somente Você Comprar Com Ethereum Os Bichinhos Da Axie Infinity Mas Futuramente Poderá Comprar Também Com Token AXS Então É um token É um jogo Promissor Eu acredito Que 2021 Será O ano Será O ano Para esses Jogos Para essas Tecnologias Para NFT Que ganhará Muito Espaço No mundo Então Eu acho Muito Promissor Este Jogo Aqui Para 2021 Eu não Consegui Ter uma Visão Muito Clara Devido A não Estar Jogando Ainda Mas Provavelmente Eu irei Comprar Começarei A jogar E trarei Um vídeo Um pouco Mais Técnico Para vocês Beleza Mas Que nem Eu falei A recomendação É O canal Fraternidade Cripto Onde Está Trazendo Conteúdo Já Específico Do jogo Beleza Então É isso Que eu Queria Trazer Eu não Consigo Ter uma Visão Muito Clara Mas Acompanhe O canal Fraternidade Cripto Que vocês Vão Ter uma Ideia Um pouco Melhor Sobre O jogo X Infinity Que está Um pouquinho Caro Para você Montar Uma Equipe Mas Que valerá A pena Dependendo Se você Montar Uma Equipe Boa E conseguir Ganhar As Então Lembrando Que a Nossa Recomendação É você Comprar Bitcoin Ou Outras Criptomoedas Em qualquer Uma Corretora Mas Transferir Para uma Carteira Sua E assim Você Vai Estar Seguro Beleza Então É isso Muito Obrigado Por vocês Terem Assistido E Até A Próxima Fui